E aí pessoal, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vlog pra vocês. Hoje, galerinha, vou arrumar minhas malas, vou partir. Tô indo embora de casa, minha mãe me expulsou. Vou ter que arrancar todo esse serviço que eu fiz aqui, levar o meu computador, levar a minha cadeira. Tô sem rumo. Tô brincando, galera. Vamos pra praia, manos. É isso aí. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado de carnaval. Vamos arrumar as malas hoje. Tá eu e minha namorada aqui, ela tá se maquiando agora. Dá um oizinho aí, amor. Oi, pessoal. Ela não queria que eu gravasse porque ela tá com a cara cheia de... O que é isso aí? Pomada? Pomada, galera. Pomada na cara. Então, pessoal, é isso aí. Hoje a gente vai arrumar nossa mala e vocês vão acompanhar essa viagem nossa. Eu vou gravar ela todinha, tá? Tô levando já os meus equipamentos de gravação. Bateria, cartão de memória pra sobrar, cabinho pra carregar, powerbank, suporte da GoPro de peito, bastão de selfie, caixa estanque. Isso aqui é o cabo de carregador, isso aqui é pra colocar o celular. Não vou levar a minha câmera. Galera, eu tenho essa câmera Sony aqui, ó. É zerada, novinha. Se arrependimento matasse, eu tava ferrado. Comprei ela, galera, com intenção de tirar várias fotos e poder fazer vários vídeos com ela, né? Mas, manos, ela não presta pra vídeo, só serve pra foto. Tem um zoom nervoso de 63x optical zoom, cara, mas não serve pra mim. Não serve pra mim filmar com ela. A imagem é muito ruim. Mais pra frente a gente compra uma câmera boa. Galera, vamos ficar aí cinco dias fora de casa, amor? É. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Isso aí, cinco dias fora de casa. Tô com uma dó de deixar o meu setup, né? É aqui onde que acontece a mágica, que eu sento aqui, fico horas, esqueço todos os problemas. E, galera, não deixei vocês sem conteúdo, tá? Já deixei vários vídeos aqui pré-programados, que é assim que chegar na data certinha, o YouTube vai postar pra mim, tá? Eu deixei um, dois, três, quatro, são quatro vídeos já. Então, vai ficar apenas um dia sem vídeo, mas beleza. Se eu chegar na quarta-feira, vai ter vídeo. E vai ser esse vídeo aqui que eu tô gravando hoje, beleza? Hoje é sábado, é, hoje é sexta então, hein, galera? Então, quarta-feira vai sair esse vídeo. Então, manos, é isso aí. Já vai deixando aquele like e essa viagem vai ser muito irada. Eu espero que vocês gostem também. E agora, vamos partir arrumar nossas malas. Valeu! Pessoal, praticamente, tinha algumas coisinhas já separadas aqui pra gente levar, né? Essa vai ser a minha mala. Como vocês podem ver, peguei alguns produtos de higiene, né? Um perfuminho, desodorante, isso aqui é muito fundamental, né? Protetor solar, um remedinho pra dor de cabeça. Camiseta, calça jeans, bermuda, bermuda tactel, cuecas. Uma sunga que eu não vou usar. Ah, vai! Aqui é meu kit que eu uso pra gravação, né? As coisinhas que eu uso. Aqui é esse da GoPro, a bateria, o cartão de memória. Essa aqui é a roupa que eu vou amanhã. Vou levar esse boné e esse boné que tá na minha cabeça. Vou enfiar tudo isso nessa mala e vou pegar mais algumas coisas. O par de meia tá faltando, escova de dente, pasta, sabonete. Vou levar também algumas coisinhas pra mim poder comer, que eu vou na viagem, né? Dar umas engordadinhas. E é isso aí, basicamente. O meu tênis já tá aqui no chão. E depois a gente vai pra casa da Larissa pra fazer as malas dela. É malas ou uma só? Quantas malas você vai fazer? Umas três. Umas três só? Não vai caber no carro. Então é isso aí, galera. Vou lá agora na loja pegar o resto que falta pra gente poder colocar na mala. Bom, pessoal, é o dia que a gente vai viajar, né? O tempo fica como? Chovendo, né, mano? Isso que é foda. É preocupante um pouco. Mas creio que isso é passageiro por causa do calor que fez esses dias todos aí. E a gente vai pra Peruíba. Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mano. Como que eu esqueço de falar isso? Então, galera, agora vamos pegar umas coisinhas na loja. Agora eu lembrei também de pegar um chinelinho novo, porque esse chinelo aqui é do meu pai e eu vou... Um chinelinho bonito, escova de dente, eu já falei. Bom, galera, então é isso aí. Estamos aqui na loja. Deixa eu ver se o microfone tá bem conectado. Tá um escurão. Larissa, tá... Larissa! Mas é bobo, hein? Então, galera, vamos agora basicamente pegar o que a gente vai precisar. Vamos começar por escova de dente. Galera, pra quem não conhece aqui, é o meu local de trabalho, tá? A loja onde eu trabalho. É a loja dos meus pais. E vamos aqui buscar as nossas coisinhas que a gente vai usar. Vamos lá, então. Vamos escolher uma escova de dente aqui. Gostei dessa azulzinha. Eu gosto de dente. Por que que tu não pega uma pra você? Ou não? Use a sua, né? Tá de rosto. Não. Aqui, ó, laranja, cada moto. Ó, acho que essa aqui tá legal, hein? Eu vou pegar essa pra mim e essa pra você. Oi, qual que você vai pegar pra mim? Essa pra você e essa pra mim. Ah, essa azulzona pra mim, né? É. Boa, beleza. É, o que mais que a gente precisa? Eu quero levar um gelzinho. Esse potezinho pequeno aqui, ó. Ele é bem forte, mas... Mas, deixa eu ver. Ai! Acho que esse gelzinho aqui dá, ó. Leva esse, ó. Segura aí. O que mais que a gente precisa? É... Um par de meia. Reverbiador. Vamos lá. Parzinho de meia. Parzinho de meia. Meinha branca. Meinha branca. Vamos lá, então. Caralho, precisa dota a mão aqui pra pegar, né? Vou dar uma cavucada aqui nas meias. Vou botar a câmera em algum lugar aqui. Acho que dá boa. Não sei, senão não tem como fazer o trampo, velho. Com uma mão só. Não dá muito certo. Ou cai a câmera e quebra. Vamos ver como que a gente vai gravar lá, ó. Essa parzinha aqui. Meia curta. Pra usar com tênis. Agora eu quero uma meia comprida, mano. Porque vai ser precisar usar de noite, ó. Essa pretinha também é show. Agora eu quero uma... Comprida. Deixa eu trocar. Vou pegar essa aqui, ó. Boa. Bom. Comprida eu não achei. Eu vou ficar com essa aqui mesmo. Então vamos lá. Amor? O que mais precisa, nega? Pega tudo aqui dentro. Arbeador. Arbeador. Vou levar do mais baratinho que tem. Não. Levando a gilete, ó. Não. E esse que eu vou levar não serve pra raspar a perna? Você vai raspar sua barba. Ele é só pra raspar a barba? Tá bom. Sei. Bom, vamos lá, galerinha. Tô fazendo as compras aqui, mano. Vocês vão acompanhando com a gente aí. Vou levar uns dois rals. Vou levar uns dois rals. Vou jogar tudo aqui. O que mais? Vou levar alguma coisinha pra mim comer? Com certeza. Porque eu sou um cara faminto. Poxa, esse salgadinho aqui é da hora de comer na praia. Tomando uma geladinha, ó. Galera. Muito gostoso. Baratinho. R$2,50. E é um salgadinho maneiro. Vocês não têm noção. Bolacha sedatóide aqui é gostosa. Vou levar. Mas eu gosto. E eu vou comer. Você pode levar um amendoim pra comer lá? Era bom aquele amendoim passadinho coisa, mas não tem mais aqui. Tem que levar salgado. Leva o salgado. Bom, galera. Então, basicamente, é essa aí a minha loja, tá? Brinquedos. Aqui alguns eletrônicos. Teclado. Mouse. Caixinha de som. Aqui fica a área de promoção. Chinelos. Olha aí, que bom. Tava esquecendo. Chinelo. Vamos experimentar esse aqui. 41, 42. Tom, me ajuda a escolher um aí. Aquela cor, não. Esse aqui, ó. É, isso aí é melhor. Cartago é igual o meu pai, tá aqui. Vê aqui, 41, 42 pra mim. Ou esse aqui. Ah, não. Prefiro esse aqui. Só 41, 41, 42 não é. É o tamanho certo, né? É. Bora. Nossa, preciso cortar essas unhas, parecendo uma unha de dragão. Então, é isso aqui. Basicamente, é isso que eu vim buscar na loja. Se eu lembrar mais alguma coisa, a gente vem pegar aqui. Mas eu acho que é só isso mesmo. É uma barba que eu curtei com ela, tá? Barba já tem aqui um chapisco de barba. Então, é isso aí. Vai querer alguma coisa, amor? Não. Não? Então, bora lá pra cima pra gente montar tudo isso na mala, galera. Vamos lá. Bom, pessoal. Chegou a hora agora que a gente mais teme, né? Se tudo isso vai caber nessa mochilinha aqui. Essa mochilinha aqui, galera, pra você ter uma noção, isso aqui tem uma história gigantesca comigo. Quando eu sofri aquele acidente de Hornet, a Larissa, minha namorada, tava com ela. E, cara, não estragou nada na bolsa. Que eu me lembre, não estourou nada. Nada, nem um cortinho, nada. E o médico disse que o que ajudou muito a proteger ela foi a bolsa. Então, essa bolsa aqui, ela tem muita história. Pretendo ficar muitos e muitos anos com ela aí. Já foi pra vários lugares essa bolsa comigo aí. Barretos, rifaina. Como é que chama que a gente foi lá, que é frio lá? Como é que chama? Lá que a gente andou de bondinho. Ah, poços de caldas. Poços de caldas. Isso aí. Então, vamos lá, amor. Por favor, me ajude aí a enfiar todos esses apetrechos. Vamos... Pera aí, uma dica pra você. A toalha deixa por cima. Por quê? Porque se a gente quiser chegar e tomar algum banho, a toalha já vai estar em cima. Sério, minha irmã? Vai me desobediência, né? Vai me desobedecer, na verdade. E eu vou ficar aqui tranquilão. Galera, já aqui, ó. Os videozinhos já prontos. Né? Vocês vão ter conteúdo aí durante a semana. Então, vamos lá. Acessar o canalzinho aí e deixar aquele like. Bora. Tá dando certo aí? Mas, pera aí, velho. Não. Você tem que colocar ela no fundo da mala. Mulher não gosta, né, que a gente dá opinião, né? É brincadeira, né? Tô pedindo pra ela montar a minha mala, mas tô pedindo pra montar a minha mala do meu jeito. Então, monte a sua mala. Não, mas, por favor, monte do meu jeito. Eu não vou optar na sua mala. Você monta pra montar a sua mala? Montar a minha mala. Eu vou montar na mala, galera, agora. Ela tá toda enfergonhada. Ela não quer olhar pra câmera. Ela passou uns negocinhos aqui na cara. Ela tá mó nervosa. Não pode nem encostar nela. Agora, essas coisas aqui, ó. Eu quero que põe no lateral, no bolso. Ah, só que preciso de um pente. Não pode esquecer de pegar um pente. Eu peguei. Que pente você pegou? O verde. Não, o verde não. Pegava amarelo. Você pegou o verde porque você usa o verde, né? Não, o meu eu vou usar escova. Tá dando certo, hein? Gostou do meu jeito que eu falei, né? Ainda teria ficado melhor. Como? Deve ter colocado as bermudas embaixo, né? Mas tudo bem. Não! Não, pode pôr, pode pôr, pode pôr, pode pôr. O que é isso? Não! Isso aí não, isso aí não. Deixa eu ir meio por cima, hein? Põe isso aqui nas laterais, ó. Você viu que você pegou pra mim uma coisa que tem uma sereia? É. Hein? Esse aqui? Escova de dente de sereia. Esse aqui vai dobrado de qualquer jeito aqui, né? Não, esse aí não. Esse aí vai um dos últimos, dos últimos, dos últimos. Galera, hein? Ó, bonezinho original do Valentino Rossi, mano. Esse aqui tem um amor por ele. Nunca lavei, tá mó sujo. Fica tingudo. Essas coisas tem que ir numa bolsinha separada. Não, não tem bolsinha separada. Junta, lá na minha dele. Não, aqui a bolsinha aqui, ó. Exatamente. Na lateralzinha aqui, ó. Ótimo. Bota um lado desodorante. Não. Não, sim. Nossa, uma lata gigantesca, né? Você vai explodir isso aí, aí dentro. Como é que eu vou tirar esse negócio depois daí? Você tira tudo. E dá o remédio? Não, não põe remédio, não. Vai ficar cheirando o perfume, o remédio? Bota o sabonete aí, bota o sabonete aí. Pronto. Bota a pasta de dente, né? A pasta de dente não precisa, porque eu já peguei uma na minha casa. Hã? Mas eu gosto de levar a minha especial. Para uns dentes brancos, use Colgate. Isso aqui você vai levar, vai pôr na sua mala. Eu não quero isso aqui na minha mala, não. Tá? Isso aqui eu quero pôr aqui na frente, ó. Cara, eu tô pensando seriamente em deixar esse boné. Ficar só com o meu. O que você acha? Eu acho. Eu acho que dois bonés. É muito provável que esse aqui. Cara, é muito legal, mano. A sua sunga é colorida. Mas é do Valentino Rossi. E eu vou ter que ficar com esse aqui assim, abarreto, então. Bom, vou levar um boné só. Eu vou deixar ele aqui no baixo. Bom, galera. Eu acho que é isso aqui basicamente. Essa GoPro, depois eu coloco ela dentro da caixa. Olha como essa mochila aqui, ela é boa, galera. Na moral. Anos de mochileiro. A vida de um homem e uma só bolsa. Me manda beijo. Beijo. Bom, pessoal. Agora estamos indo na casa da Larissa. Vamos fazer as malas dela, né? Já tudo pronto, porque amanhã cedo a gente vai partir cedinho. Ainda tá chovendo. Tá? Deu uma diminuída boa. Mas ainda tá chovendo. Bom que deu uma refrescada também. E acho que até é bom pra gente poder viajar amanhã também. Quem sabe tá um pouquinho mais de frio aí. Não tá muito quente. A gente olhou na televisão agora. Aí tava não sei quantos quilômetros. Dez mil quilômetros? Ah, por cima é quilômetros. Cara, sei lá, velho. Era muito, era muito carro. Era bastante quilômetros também. Deve ser. Eu não lembro. Não, mil quilômetros é pouco aí. Coloco mil quilômetros aí e voltar na praia. E voltar, sei lá, cara. É mil, dez mil, não é nunca. Ah, não sei, galera. Tava um trânsito desgramado e beleza. Então, demorou. Bom, pessoal. Arrumamos a mala da Larissa. Ela não deixou eu filmar, tá? A mala dela tava muito bagunçada. Então, eu ganhei. Minha mala ficou bem mais arrumadinha. Bem mais legal. Então, chegando em casa, galera. Agora são 11h40. Vamos descansar um pouquinho. Vamos dormir, né? Tentar dormir. Vou terminar de editar um videozinho lá. Fazer uma tubinete pra ele. E jogar um pouquinho a partidinha de Raven 6. Antes de dormir. Tá? A Larissa também tem umas coisinhas pra fazer. Então, galera, até amanhã. E que Deus nos proteja nessa viagem, hein. Vamos lá. Falou. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Beleza? Tudo pronto. Fiz um negócio como de mochileiro aqui, ó. Comer o cobertorzinho do exército. E agora são 8h51. Vamos tomar um cafezinho. Olha como... Olha, a porta do banheiro tava aberta, cara. Quase peguei a minha mãe tomando banho, porra. Galera, olha como tá o tempo, mano. Na moral. Nubladinho de chuva, né. Porque a gente tava com medo que ia pegar muito sol. Mas eu acho que vai ficar perfeito. Então é isso aí, pessoal. Vou tomar um cafezinho aqui rápido. E vamos descer pra casa da Larissa pra montar, pra fazer as malas no carro. Beleza? Então fui! Pessoal, estamos quase saindo de viagem agora. Que horas são aí, por favor? Onde é o banheiro, Paulo? 11h36. 11h36, cara. Tava previsto pra gente sair e era 10h30, né. 10h30. Olha, meu senhor, a tranquilidade dele. Dá um grau. Arrumou a bicicleta dele lá atrás. Tem um pessoal aqui atrás também, minha namorada. Essa aqui é a menina mais chata que existe, pessoal, viu. Tá me devendo uma sessão de fotos aí, ó. Nada. E aquela que tá escondendo a cara ali? É porque ela não arrumou o cabelo. Ela não arrumou o cabelo, ela tá sem escovar o dente também. Então é isso aí, galera. Epa! Aí, ó. E aí? Xará, tranquilo? Ó, precisamos andar de bike na ônibus. Bom, pessoal, agora estamos oficialmente indo pra praia, tá? Enquanto a gente tava na cidade, a gente tava só enrolando aí, fazendo as coisinhas. Tivemos um contratempo de trocar um pneuzinho que tava com probleminha. E a gente, por segurança, optou em trocar, né, pra não correr nenhum risco na pista aí. Beleza? Esse vai ser o nosso piloto. Tô confiando nele. Eu sou barbeiro, sabia? Barbeiro. É, barbeiro, é. Foi boa essa, né? Só foi boa. Só foi boa, é. Bom, pessoal, faz alguns minutos, não. Faz bastante tempo que a gente entrou na rodovia Bandeirantes. E o tempo tava gostoso, tava sem sol, né? Bem fechado o tempo. E agora a gente pegou uma tempestade praticamente, né? Vou mostrar pra vocês aí que a coisa vai ficar um pouco séria mais pra frente aí. É, mas tá o tempo agradável, tá gostoso, né? É melhor do que aquele sol rachando um pouco, que a gente ia tá com calorão. Na verdade, nós estamos entrando na longa tempestade agora. É, isso é verdade. Vamos passar por uma longa tempestade. É isso aí. Pessoal, eu achei que a coisa não ia ficar séria, mas... Olha isso. Visibilidade tá um pouco baixa. Deu uma melhoradinha. Agora a gente já passou um trechinho ali atrás, agora um pouquinho mais fechado. A coisa tá tensa. A coisa tá tensa. Tem que firmar o olho mesmo no carro da frente aí pra poder enxergar a pista. E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta aqui. Agora vamos pegar o túnel da Anchieta, é isso? É, nós já vencemos aí algumas etapas da nossa viagem. A primeira foi sair, né? Que foi difícil pra caramba. Depois nós vencemos a chuva. E de repente virou um tempo e ficou muito louco, mano. O negócio ficou irado. Nós achamos que o mundo ia acabar. Mas aí... O céu abriu, apazigou o bang e chegou a hora dos túneis. Olha aí, ó. Olha que lindo. Primeiro túnel nosso. Cadê hoje? Cadê só o cano, hein? Imagina. Só carro que voa. Imagina uma moto aqui, cara. Delícia. Cara, é meu sonho, é. A minha... Imagina descer, só que escuridão. Eu já desci três vezes. Eu já desci três vezes de moto pra cá. É muito bom. Mas tem que parar onde é? Não, meu amor. Caraca. Que louco, hein? É a primeira vez que eu passo nesse túnel aqui. Eu sempre vejo o tiozão passar por aqui. Nossa, muito louco, velho. Mas esse é o primeiro. Tem outros mais. É? Tem mais ainda? Tem os mais longos. Sério? Vixe. Cara, imagina que a gente tá debaixo da montanha. Isso aqui já é uma coisa absurda. Que louco, velho. Parece que não chega nunca o fim. É? Cara, tô deixando o vovinho de moto só passar aqui e fazer o retorno e voltar. Próxima vez que eu for, eu vou de moto pra praia. Uh! Respira, negado. É? Nervoso, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.